Oi gente, tudo bem? Agora mais uma receitinha? Então vamos lá. Bom gente, eu tenho um ovo aí. Vou colocar duas colheres de açúcar bem cheia. Vou acrescentar aqui meia xícara de leite, uma xícara de farinha de trigo, duas colheres de sopa de fubá, meia colher de fermento em pó. Agora que eu tenho a frigideirinha, já untei ela, vou colocar aqui toda a massa. Agora eu vou virar, tá gente? Pronto gente, tá aí nossa receitinha, eu espero que tenha gostado. Um beijo, um abraço pra todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo gente!